Bom dia, bom dia, bom dia. Leoninos, hoje a vez dos Leoninos, sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, eu sou o Felipe Sanz. Sou fundador e proprietário aqui do Espaço Gratidão. Sou terapeuta, médico, facilitador quântico integrativo e oraculista. Trouxe alguns 10 para vocês. Essa é a tendência, tiragem e orientação para o coletivo de Leão no meio de janeiro de 2022. Lembrando que a partir desse mês eu farei as tendências todas as semanas para todos os ciclos. E hoje eu vi de vocês, Leoninos. Lembrando que essa é uma tendência coletiva e intuitiva. Nem tudo vai ressoar com a sua energia. Pegue somente o que ressoa com o seu momento atual. Pega somente o que for para você, o que não for para você. Nesse momento, você guarda ou você devolve para o universo e o universo e caminha para aquele que necessita dessa mensagem. Se você está vindo até esse vídeo em busca de uma mensagem para saber sobre alguém de Leão, posso sim estar falando com você. Lembrando que essa tiragem também é direcionada para quem tem Lua, Vênus, Marte, Mercúrio, Ascendente e Júpiter em Leão. Tá legal? Sejam todos bem-vindos. Para você que não me conhece ainda, gratidão por se permitir. Eu espero que você goste, tá? E para você que já me conhece, me acompanha, gratidão por escolher ficar. Não esqueçam de deixar o like de você. Não esqueçam, né? Por gentileza de se inscrever no canal. Tudo isso é muito importante para que meu trabalho expanda, para que o YouTube reconheça meu trabalho e mostre ele para outras pessoas, tá? E também para eu avaliar como está sendo. Compartilha com seus amigos, com seus familiares, aquela pessoa que gosta de material de tarot, né? Comenta, tá? Interage comigo. Eu amo interagir com vocês. E se você gostar demais da minha energia, tá? Clica também no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que eu posto aqui para você no YouTube, tá legal? Gratidão, 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 tá? Lembrando que essa é uma leitura atemporal. A qualquer momento que você chegar aqui, apesar de ser feita em janeiro de 2002, vai, né? Servir alguma coisa para você, tá? E outro detalhe, tá? Caso você deseja uma tiragem na sua energia, uma tiragem particular, tem um link aqui embaixo. E do link, espaço, gratidão. Se você quiser fazer uma doação financeira, tem o Pix também. E se você quiser enviar algum mimo ou algum derrota de tarot ou barato de sida, é só entrar em contato comigo e pedir o endereço. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Facebook. sigam-me lá nas redes sociais também, lá no link do isolento. Vocês encontram as minhas redes sociais. Gratidão, fazer luz, namastê. Vão lá? Universo, qual que é a mensagem para o Coletivo de Leão no dia de hoje, né? Nesse mês de janeiro, janeiro de 2022, para o Coletivo de Leão. Qual que é a mensagem? Salve, salve a luz, salve o amor, salve o grande Espírito Espírito de Leão. Vamos lá? Energia de trabalho, Leão. Energia aí de produzir algumas coisas. Energia de estudo, de trabalho, de desenvolvimento para vocês, janeiro de 2022, hein? Gratidão, universo. Já saiu aqui, uma cartinha, né? Um, dois de pau aqui. Momento de você usar teu passado como motivação e não como motivo para sentir dor, sofrimento, né? Eu não sei pelo que que você passou no seu passado, Leão. Só que é momento aqui, ó, de você usar teu passado para se curar, para se curar, tá? É momento de você olhar para trás e pensar no lado bom. É momento de você olhar para trás e se curar. A lua traz uma energia aqui de movimentação, de renovação de ciclo. A lua traz a energia do feminino, a energia do cura. Então, eu vejo você aqui olhando para trás, eu vejo você um pouco nostálgico, nostálgica. No entanto, utilize essa energia para se curar daquilo que te aflige, daquilo que te causou a dor. De repente, você teve uma vida com traumas emocionais ou você teve uma vida com traumas materiais, tá? É tudo isso que está sendo reorganizado, reconfigurado na sua vida. Você precisa só fazer a sua parte. A energia aqui, ó, é de um novo ciclo aí de colheita, de você realmente adubando a terra, fazendo as sementes crescerem, germinarem, para que você colha os frutos lá na frente, Leonino. Leonina, momento de ter foco. foco, não desvie o teu foco, né? Quatro, é estabilidade. Você vai alcançar a estabilidade, você só precisa dominar os seus instintos, você precisa apenas focar, focar, tá? Domina os seus leões, domina a sua sombra, sua luz, né? Esse processo de cura vai te auxiliar nesse processo, tá? E isso vai te conduzir aos seus sonhos e a tua realização, tá? Existe algo muito bom aí na tua energia, existe alguma coisa muito linda para acontecer com você. O domínio de tudo isso vai te levar em direção aos seus sonhos. Vai fazer com que você, leão, que você brilhe, olha aqui, ó. Isso daqui, ó, é o que vocês mais gostam, não é? Vocês gostam de serem vistos, vocês gostam da vitória, vocês gostam de serem reconhecidos. Então, façam por onde? Façam por onde, porque é do merecimento de vocês. Está no caminho de vocês esse reconhecimento, né? Em breve, façam o trabalho de cura e isso vai ser o plantio do início do ano. A probabilidade de você alcançar êxitos é imensa. Acredite, o passado, ele não serve para a gente ficar lamentando, para a gente ficar lembrando e sentindo dor. O passado serve apenas como referência de onde nós desejamos chegar. Às vezes, sim, algumas pessoas têm um passado feliz e quer ser exatamente como sempre foi. Outras pessoas não, outras pessoas querem chegar mais longe e eu vejo que isso é a energia de vocês, leões. Leoninos e leoninas, a energia de vocês é prosperidade, é crescer, é ser reconhecido, é ser visto, tá? Vamos lá, o universo serve a energia, 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 energia para o signo de leão, energia para o coletivo de leão, vamos lá, mais uma, mais uma, isso. Aí, ó, eu tô falando para vocês, gente, eu tô falando, acabou de pular, olha, rainha de pau e rei de pau, né? Três de copa, o mago. Leon, olha, eu vou falar para vocês, hein? Eu acho que até agora, em janeiro, né? Tivemos muitas energias assim, mas a de vosso preso até agora, por enquanto, tá sendo mais incrível. Olha o que tem se você realizar o processo, é comemoração. É você realmente, num processo aí de brindar a tua vitória, a tua comemoração, momento de cocriar a realidade que você deseja. Temos um arcano maior aqui, dois arcanos maiores, né? Um embaixo do outro. Você cura. E aqui é um 18, tá? 18 mais 8, 9. Você encerra o ciclo. Você conclui e inicia algo novo. Você cria uma realidade totalmente diferente a partir de agora, em janeiro de 2022, o leão. E isso vai renovar, vai elevar a sua autoestima, vai fazer você vibrar com aquilo que você tem na mão. Vai fazer você vibrar de alegria. Olha isso, olha como que a rainha de pau, aqui nessa carta, ela fica feliz com aquilo que ela alcança. Você sorrindo de orelha de orelha, né? Só que aí eu tenho no deck, no fundo do deck aqui, o rei de pau. Você começa do começo, você começa do início. O rei de pau, ele alcança, ele se torna uma referência, ele é uma referência. Só que ele começa pequeno. Ele começa devagar, ele não vai lá com toda a serial pote. Olha o leão, olha vocês aqui, ó. Vocês vão alcançar. Mas, mas, não tenha pressa. Vocês estão numa energia de roda da fortuna e para algo muito melhor. Existe uma virada de chave, existe aí um caminho de vitória, um movimento de vitória, um movimento de sucesso, de plenitude, mas isso exige ação. Tá? Vocês precisam fazer a parte de vocês. E a parte de vocês, qualquer, é só curar esse passado. Eu não sei qual que é a situação que você está vivenciando, tá? Eu vejo que há uma transformação aqui, pode ser, né? É como eu tenho falado. Eu não trago um tema específico, eu não vou. Eu vou simplesmente trazendo as orientações de você ver qual que é a área que está sendo afetada para você. O que que não está legal em você aí? Essas informações são exatamente para essa área que você está vivenciando. Se a questão é uma questão amorosa, é uma questão de relacionamento, é momento de curar essas mágoas, essas questões aí, essas dores emocionais mesmo, porque a lua fala muito de emoção, para que você possa manifestar e colher, tá? Uma relação saudável, para que você possa fazer o caminho de vitória, para que você possa, né? Existe uma virada de chave, você está no ritual. Tenha sabedoria para tomar as suas decisões. Tenha sabedoria para tomar as suas decisões, tá? A energia aqui é de você realmente se renovando, né? Se de um lado em cima que a gente vê você, né? Precisando buscar e transformar e finalizar com o sete de ouro, num outro momento aqui, já é a espiritualidade vindo e te presenteando e trazendo tudo que você merece. Porque essa é a tua realidade. De repente você, você, você está num passado, você tem um passado aí de escassez financeira, aí você precisa ressignificar isso, porque a tua vibração, de repente você vibra, você manifesta a escassez e isso faz com que o dinheiro não chegue, né? De repente você está querendo uma nova profissão, um novo cargo. Faça o que tem que fazer, não fique pensando naquilo que vai faltar ou não fica pensando, ai, se eu de repente eu largar, se eu mudar, se eu tomar uma atitude, pode ser que eu não consiga emprego, agora vai faltar as coisas. Não vive na energia do mesmo, vive na energia da coragem, porque vocês são leões, vocês são o rei, a rainha, vocês são aqueles que determinam, vocês são autoridade. E sejam vocês a autoridade, não só do mundo, do universo, mas da vida de vocês também. E de nada adianta a gente ser autoridade no mundo e não ser a autoridade de nós mesmos, tá? Não adianta a gente determinar as coisas para a nossa própria vida. Salve o universo, salve a luz, salve o grande espirituador, Heideway, universo, mensagem para os leoninos, através do tarot de Heideway. Qual que é a mensagem de janeiro de 22 para o coletivo de leão, universo? A sacerdotisa é momento de cura, é momento de parar de olhar para o passado realmente. É momento de equilibrar a luz e a sombra. É momento de manifestar a prosperidade, de curar para que você possa receber. É momento de trazer à tona, né? Parar com os segredos, parar de lamentar, parar de ficar guardando sentimentos, né? O que que eu vejo? Eu vejo de repente você com alguma mágoa, seja relacionado ao que for, você com alguma mágoa e você não compartilhando com ninguém, você guardando isso em segredo. Libera, solta, traz pra consciência que vai te trazer um alívio enorme, ó, Léo. Olha aqui, ó. Não quis pular, não quis pular, não quis pular. Vamos lá. Aqui, ó. Pronto. Três energias mais o fundo do deck. Léo, eu tô vendo aqui que o negócio de vocês aqui é uma questão amorosa, né? Existe uma dor no coração de vocês, existe uma dor mental, existe uma dor muito grande aqui. O coração de vocês é ferido, né? Olha a força se mostrando mais uma vez, né? É o momento de você transformar. É o momento de você dominar. Olha essa força. Ela abre a boca do leão aqui, ó. Ela acredita nela. Acredite em você, acredite na tua força, acredite na tua capacidade. Acredite no teu poder de realização. A força aqui no Rider Waite é o número oito. Oito é prosperidade. Acredite na possibilidade de você prosperar na tua vida, né? Sem pele. Pondere tudo o que você precisa ponderar. Faça os processos que você precisa. E por que que eu falei que pode, que provavelmente o que você tá passando, você que tá me assistindo, provavelmente. Pode haver um outro grupo com outras questões. Mas a grande maioria dos grupos, das pessoas que estão chegando nesse vídeo aqui, ó, tem certeza. É problema amoroso. Sabe por quê? Porque o universo já tem preparado uma outra pessoa pra você. Já tá chegando aí uma outra pessoa. Ou pra você, né, que não está nessa realidade, vem chegando algo pra você que vai te trazer muita alegria. Vai trazer cura, alegria, né? E conforto pro seu coração. Pro seu coração. É como se fosse transbordar suas emoções aí e trazer uma felicidade imensa, tá? Então, você do coletivo de leão, momento de acreditar em você. A temperança, ela fala de você temperar, de você ponderar e fazer o que tiver que fazer. Sem se lamentar, sem se preocupar, simplesmente confiando. Porque a força é confiança, você acredita em você. Olha aqui, ó. A rainha de pau. Você está no poder, né? Aqui, ó. Essa configuração aqui, ó. Você concreando uma nova realidade, você se fortalecendo na sua sua autitima? Você fortalecendo o teu poder pessoal, o teu plexo solar, você acreditando em você? Você não há o do poder de manifestação? Porque a rainha de pau é aquela que está numa energia em que ela não faz esforço pra alcançar o que ela quer. Ela simplesmente atrai. E as coisas chegam. E é o que está acontecendo com você. Você apenas precisa, né? Abrir mão do passado. Tá? Não sei de que passado. Eu não sei qual que é a sua situação. Tá? Exatamente. Tá? A primeira carta que sai aqui, ó. Os dois de pau. Abandone esse passado. Segue em frente. Cura tudo isso. Porque isso vai ser o início da sua semeadora. De semear a tua felicidade. A tua alegria. De semear aí o que você ambiciona. E gratidão, universo. Tá? Gratidão, universo. Seja você, né? O autor da sua felicidade. Não entregue essa responsabilidade, muito menos esse mérito, a uma outra pessoa. Você é detentor dessa responsabilidade. Detentora. Olha aqui, ó. O que tem pra você é felicidade. É conclusão. É você que vibrando de alegria, de felicidade. Energia cigano. Energia povo cigano. Salve cigano. Salve cigano. Salve Santa Saracali. Energia janeiro 2022 para o coletivo de... De Léo. Olha aqui, ó. Presta atenção. Presta atenção no que eu vou te dizer, tá? Presta muita atenção no que eu vou te dizer, Léo. Tem vitória no teu caminho. É você sendo reconhecido. A carta da Cruz, ela é um 36, 3 mais 6, 9. Aqui embaixo nós temos um 6 de pau. É a vitória. É o reconhecimento. Seja esperto. Faça as mudanças que tem que fazer. Observe e haja. Observe e faça. Sabe por que eu falo viaja? Porque aqui nós temos a foice. A foice é um 10, 0 mais 1, 1. 1 é ação. É iniciativa. A foice corta. O pagem de ouro, ele começa, ele inicia algo novo, algo que vai trazer materialidade, consistência, solidez. Corta os obstáculos que estiverem na tua frente. Se liberta. Se liberta. Faça as ações. Existe algo divino para acontecer na sua vida. Uma surpresa trazida pela própria justiça divina, já que a Caixa da Montanha não são só os obstáculos, mas também a justiça divina. E essa foi a mensagem para o coletivo de Leão, em janeiro de 2022. Eu agradeço a cada um de vocês. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreve no canal, comenta, compartilha, interagem. Clica no sininho ali para vocês serem notificados de todas as tiragens, de todos os vídeos que eu posto, de tudo que eu posto. Se você quiser uma tiragem na sua energia, tem um link aqui embaixo, e eu dou o link de espaço de gratidão. Se quiser fazer uma doação para o espaço, também tem a chave pique. E se quiser mandar algum presente, algum mimo, um deck, é só entrar em contato comigo, pedindo interesse. Me siga também nas redes sociais. Lembrando, semana que vem tem outro vídeo para o coletivo de Leão, tá? Quinta-feira sempre tem live lá no Instagram, respondendo a perguntas gratuitas. E de segunda-feira, as tendências para a semana com os montinhos em live. Gratidão, um beijo no coração. Me acompanhe e vocês receberão as novidades. Paz e luz, namastê. Até semana que vem.